O sistema vai ver que precisa do Bolsonaro para derrubar o Lula, para colocar o Alckmin no poder, ou o sistema vai tentar se aproveitar dessa situação e tentar derrubar o Lula e o Bolsonaro ao mesmo tempo, e assim o sistema pega o poder de uma vez por todas. O sistema, os globalistas, eles tentaram fazer uma manifestação. E junto com o MBL, com a direita limpinha, o Dallagnol, pró-lava-jato, contra-corrupção, contra-injustiça, quiseram fazer uma manifestação. Aí o Bolsonaro, que é o líder da direita raiz, conservadores, falou que não. Então, o sistema, eles viram de uma vez por todas que sem o Bolsonaro, eles não têm como derrubar o Lula. Não têm. Uma manifestação sem a presença dos bolsonaristas é uma manifestação sem nenhum peso. É uma manifestação sem nenhum tipo de poder político. Então, o sistema, com essa jogada do Bolsonaro, o sistema falou assim, caramba, mano, sem o Bolsonaro não tem como a gente derrubar o Lula. Não tem como a gente fazer uma manifestação para impeachment o Lula se os bolsonaristas não estiverem juntos. Então, essa jogada foi interessante nesse aspecto, do Bolsonaro mostrar para o sistema que se eu não concordar, vocês estão ferrados. Se eu não disser o povo para ir, ninguém vai. Então, você não vai ter povo. Você não vai ter uma força para derrubar o Lula. Então, o sistema está vendo isso, que o Bolsonaro ainda é a liderança da direita e queira você ou não, sem o Bolsonaro, você não terá multidão nas ruas. Do outro lado, você vê o Bolsonaro também que precisa, no caso, nós, conservador, precisamos da direita, da direita limpinha, suposta. Precisamos do globalismo, porque sem eles também não conseguiremos multidão nas ruas. Para ter multidão na rua realmente que venha fazer uma queda do Lula, vamos ter que estar juntos. Vamos ter que estar juntos. Aí, o que acontece também é o seguinte, o sistema vai ver que precisa do Bolsonaro para derrubar o Lula, para colocar o Alckmin no poder, ou o sistema vai tentar se aproveitar dessa situação e tentar derrubar o Lula e o Bolsonaro ao mesmo tempo, e, assim, o sistema pega o poder de uma vez por todas, porque também tem essa jogada. O sistema tenta derrubar o Lula, o que todos nós queremos. Uma vez o sistema tentando derrubar o Lula, deixa o Bolsonaro também inelegível. Deixando o Bolsonaro inelegível e depois derrubando o Lula, o sistema agora consegue o poder que ele sempre quis. Quer dizer, ele tem uma autoridade agora, tem todo o poder. Sem o Lula e Bolsonaro, o sistema se torna o mais forte no Brasil. Porque o Lula não tem alguém que possa vir no seu lugar. Muitas pessoas falam do bolo, outras pessoas falam da janja. Eu não vejo a janja como alguém que vá realmente... Porque mesmo o Lula hoje, nós botamos um vídeo da esquerda outro dia, mostrando que a própria esquerda, eles não conseguem ir para a rua mais. A esquerda não consegue encher rua. Então eu não vejo como, por exemplo, com o Lula eles não conseguem encher uma rua, imagina com uma janja da vida. Uma gastanja. Ou um bolos da vida. Então eu vejo que o Lula não tem discípulo, o Lula caindo, realmente a esquerda fica em pedaços. pedaços. Mas aí você tem o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro tem discípulos. Só que existe um questionamento real de que se o Tarcísio é realmente o conservador raiz, ou se o Tarcísio é um globalista. Isso aí ainda é cedo para dizer, é muito cedo para ver isso, mas eu acredito que o próprio sistema vai concordar com o Tarcísio e ver o Tarcísio como uma terceira via. O próprio sistema. Porque mesmo se o Tarcísio for raiz, ele não vai brigar com o sistema. O Tarcísio não é alguém que vai brigar com o sistema. O Tarcísio vai se tornar presidente do Brasil e vai ser aquele presidente que vai fazer muita coisa boa pelo Brasil, o Brasil vai melhorar muito, mas ele não vai bater de frente com o sistema. Toda a agenda verde, toda a agenda 2030, tudo isso vai acontecer no governo do Tarcísio. Ele não vai brigar com eles. O Tarcísio recebeu o líder, o criador da agenda 2030 com beijos e abraços. Ou seja, tudo indica que o Tarcísio é bom, eu votaria para o Tarcísio, mas sabendo que o Tarcísio, ele está mais ali no sistema do que o conservador raiz, que vai partir para dentro do sistema para acabar. Não vai, não vai. Se você está acreditando nisso aí, você vai ser desexcepcionado. Ele vai ganhar as eleições, provavelmente em 2026, com o sistema, e ele vai ser um bom governo, vai ser um bom presidente, mas ele não vai bater no sistema. O que o sistema quiser fazer, essa agenda 2030 vai fazer, e ele vai concordar com eles. é tipo, a gente faz isso e a gente deixa você fazer aquilo. Vai ser uma negociação entre ele e o sistema para que o Brasil cresça dessa forma. Isso que eu vejo no futuro. Então a gente tem que abrir uma mente para ver esses pauzinhos que estão sendo colocados agora. porque é isso que eu vejo. O sistema, ele pode, essa jogada que o Bolsonaro fez, de mostrar para eles que sem Bolsonaro eles não têm ninguém, eles não têm ajuda, eles não têm povo na rua, mas o sistema também pode olhar para o outro lado e falar, tá bom, a gente tem uma oportunidade única hoje de conseguir tirar o mais poderoso da esquerda, que é o Lula, e o mais poderoso conservador, que é o Bolsonaro. Sem o Lula e o Bolsonaro, o sistema, ele realmente consegue dominar o Brasil. Eu acho que essa é a visão do sistema nesse momento, e por isso o Bolsonaro sofre um perigo de ser deixado inelegível. Não é o Lula que está querendo deixar o Bolsonaro inelegível. São os globalistas que o querem inelegível. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e perceber sobre isso aí, e ver o que vai acontecer nessa questão. Agora, Fábio, mas eu não, eu não concordo, eu acho que o Tarcísio, ele é um conservador raiz. Não estou dizendo que você está errado, eu estou dando minha opinião, eu posso estar errado, posso estar errado. Mas o que eu vejo hoje no Tarcísio, esse, vejo que o Tarcísio é super inteligente, vejo que o Tarcísio é um gênio, vejo que o Tarcísio, ele sabe o que fala, ele sabe as coisas, mas ele não briga com o sistema. Você me mostra uma vez que o Tarcísio brigou com o sistema. Uma vez. De toda sua carreira, quando eu estava lá com a Dilma, agora com o Bolsonaro, me mostre uma vez que o Tarcísio brigou contra o sistema. Nunca brigou. Então isso é o que eu acho. Mas está cedo ainda, ele está governando agora, há pouquíssimo tempo, está cedo para a gente bater o martelo e dizer, oh, não, ele está desse lado, não, ainda é cedo. Eu concordo com vocês, ainda é cedo. Mas tudo indica que ele está indo para esse caminho. É o caminho do suposto terceiro havia, que até a Globo vai apoiar. Geral vai apoiar o Tarcísio numa próxima eleição, em 2026. Se o sistema não derrubar o Lula, vai ser contra o Lula em 2026, e todo mundo vai ficar com o Tarcísio. Vai ficar a direita limpinha, MBL, Dallagnol, Moro, nós, bolsonaristas, todo mundo vai apoiar o Tarcísio. Então é isso que a gente está vendo. Fábio, vai ser ruim. Não, não vai ser ruim. Não vai ser ruim. O Brasil vai melhorar. O Brasil vai ficar muito bom. Mas ele não é o raiz. Ele não vai bater de frente com essa agenda. Isso que você tem que entender. Isso não vai mudar. Olha como é que a mídia está começando... Ele diz assim, desde que Chaves tomou posse, foi se construindo uma narrativa de que o cara é o demônio. Foi assim o que aconteceu com Chaves? Foi assim o que aconteceu comigo? Vendendo-se uma mentira. Quando o presidente da República associa o seu destino ao destino de Hugo Chaves ou ao destino de Nicolás Maduro, e tendo relatório do alto comissariado da ONU, tendo tantos relatos de violação de direitos humanos... Sete milhões de refugiados. Sete milhões de refugiados. O presidente da República, que faz uma defesa muito enfática das perseguições, faz uma fala muito enfática das perseguições da Lava Jato, ele acaba descredibilizando a sua própria história e a sua própria versão para os fatos que aconteceram nos últimos anos no Brasil. Então essa ideia do espelho me pareceu desfavorável à história do próprio presidente e saiu da boca dele. E por último, para terminar, ele coloca no colo de Celso Amorim, seu ex-chanceler. Como quem diz assim, se eu estiver mal brifado, a responsabilidade foi de quem me contou essa história, porque eu não piso na Venezuela. Ele foi lá, não fui eu. Porque ele disse, eu não piso na Venezuela desde o velório de Hugo Chaves. Eu estava na Venezuela e acompanhei o Dilma e Lula naquele velório. Portanto, a última vez que ele vai. Mas não precisa só ouvir o Celso Amorim. Pode ler o relatório, pode ligar para Michelle Bachelet, pode falar com pessoas que saíram da Venezuela e que foram caladas. Enfim, o presidente teve uma chance de consertar o que tinha dito ontem e não quis. Ele simplesmente não quis, é o que ele pensa, pronto. Então, você vê aqui, por exemplo, os globalistas, a mídia, o sistema, ele já começa a bater no Lula. Você vê algo que você não tinha visto antes, mas o Lula, ele começa a ir para o lado dos comunistas mesmo, abraçando o Putin, abraçando o Xi, abraçando a Dilma. Ele é considerado agora por muitas pessoas o Putin brasileiro. Agora, como eu falei para você, um país que está recebendo pessoas que estão sofrendo, famílias destruídas no Brasil, vindo da Venezuela, fugindo de um ditador, ele traz o ditador ao Brasil e diz que ele é um amor de pessoa, bonzinho, é uma democracia, o amor venceu. Ele traz isso para o Brasil e isso revolta aos globalistas. Eu mostrei para você na sexta-feira que os próprios Estados Unidos, as matérias aqui, estão dizendo, o Lula disse que lutou pela democracia, mas agora está aliado ao Maduro. Ou seja, a mídia caindo de cara no chão. A mídia que fez o L, a mídia que brigou pelo Lula, agora todos arrependidos por ver que o Lula realmente está indo para o lado dos comunistas. Fala, meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.